Vai lá, vai lá Vai lá no cacique e samba Não fique de marra, vem cá Não deixe essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida Vem cá, um pudim sem coco não dá Já estou preparando jantar Tem pra sobremesa manja Pimenta não pode faltar Feijão sem tempero é ruim de aturar É, pois é Estou procurando o José Que pode me dar um qualquer Busquei na Bahia um axé De olho no acarajé Ganhei uma preta no candomblé Vai lá no cacique e samba Não fique de marra, vem cá Não deixe essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida Vem cá, um pudim sem coco não dá Já estou preparando jantar Tem pra sobremesa manja Pimenta não pode faltar Feijão sem tempero é ruim de aturar Pois é Eu estou procurando o José Ficou de me dar um qualquer Busquei na Bahia um axé De olho no acarajé Ganhei uma preta no candomblé O secure irá Yo, yo, yo 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 Eu, 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 eu Ai, 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 ai